Beleza, vamos para a 6ª fase do jogo. Desperto ali onde tem a pontinha do Kaku, que ele sai depois de um tempo. Passaralho maldito amigo! Tome! Aqui vai ser um bicho, né? Esse aqui não dropa moeda, né? A Kaku vai ter que tomar cuidado que se ela andar, ela ataca a cabeça dela, é meio chato para depois poder derrotar ela. Aqui vai ter um pedacinho que a gente vai ter que usar Hang Skill. O chefe dessa fase eu costumo às vezes me atrapalhar um pouquinho, esse dessa vez eu não faço muita besteira, porque ele é meio chato. O mesmo esquema da Flight, ela demora um tempinho, aqui a gente já pode voltar ao normal. Aqui vamos, só vamos. Cuidado aqui. Manda o tiro, continua. Aqui não é coisa, tá vendo? A gente pode pegar o Life aqui, vamos usar o Flight Skill para subir. A Bomb também tem uma particularidade, a gente não pode soltar ela muito próximo da parede, mesmo virado para lá, porque ó... Tá vendo? Ele joga com a mão de trás ali ó, aí é como se encostasse ele na coelha, então a gente não pode jogar bem encostado na parede. Se a gente correr parece que é do outro mundo, mas não. Aqui a bola também é bem devagarzinha, a gente vai chegar aqui antes ó, certo? Beleza. Cai aqui, aqui tem um Life se precisar e agora nós vamos para o chefe. Ó, cuidado com as bolhas. É, complicado. Tem um jeito que a gente consegue prender ele num loop que ele não fica fazendo as bolhas dele, mas é bem difícil, cara. Eu vou tentar ir com a Home em ataque agora para ver se vai dar mais jogo, cara. que a bomba eu sei que ela é rápida, mas eu tenho que ter uns Pixel Perfect aqui que é chato para acertar, mano. Ae, boa! Muito boa! Se a bomba não der certo, galera, vai de Home em ataque que é melhor. Ah, o cabelo dele mudou. Ternipop, pelo amor de Deus. Ae! Ternipop. Era bom ter vindo no começo que eu tinha mais moeda, né? Agora eu não consigo fazer muita moeda. Ah, fazer o quê, né? Agora vai assim, né? Deixa eu ver. 15, não é? Tá bom. Bom, três vidas, ó. Isso aqui é bom porque, cara, a chance de você ganhar vida é muito alta sempre, mano. Tá, mais três vidas. Muito bom, cara. Aqui é sucesso. Tchau, tchau.